Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Quando a gente tem fome, os adultos têm fome, eles vão lá e comem. Então, o bebê, se tem fome, ele tem que mamar. E se a mãe está na rua e o bebê está chorando de fome, você não vai voltar para casa para dar mamar em casa ou em algum lugar. Como faz bem para eles, não só por uma questão de saúde, mas como a gente estava falando, esse conforto e esse vínculo que eles fortalecem com a mãe, eu acho que não tem porquê tirar do peito antes da hora, né? E a hora quem vai dizer é ele, assim, antes de eu ser mãe. E eu achava que eu ia ter vergonha de amamentar na rua, né? Era uma coisa muito engraçada, assim, eu achava que... Eu ouvia muitas histórias de que era muito difícil amamentar, que doía, que tem mãe que não tem leite, tem bebê que não pega, não sei o quê. E eu ficava muito assustada, assim, pensando, bom, tá, de repente eu não vou conseguir, eu tenho peito pequeno e eu sei que isso não tem nada a ver, né? Depois me explicaram que não tinha nada a ver. Então, quando eu vi que o leite estava descendo, para mim foi super gratificante, assim, saber que eu tenho tudo o que ele precisa, né? Mas tem isso, né? No hospital, tem enfermeiras que dizem que tu não tem leite ou que tem que usar o bebê cartial, não sei o quê, complemento. Aí depois o pediatra também, às vezes, né, dependendo do médico, te diz que não, que precisa, que o leite não está, que ele não está acrescentando, então precisa complemento. E se tu não tiver informação, você cede, assim. E uma informação que foi muito importante para mim, que me disseram, né, que o peito é uma fábrica, né? E quanto mais ele mamar, mais vem. Então não é uma coisa que fica fora da demanda do bebê, né? Ele que diz quanto o leite vai ter, então. No início tem o leite passando por tudo, né? Depois, o leito disso, não enxerga mais aquele leite, mas o leite está ali, né? Exato. E isso facilita até tudo também, essa questão de estar em público, né? Também, e ele quer a teta, isso dá a teta para ele, né? E ele quer a teta, isso dá a teta, isso dá a teta.